Imagina, quanta coisa pode acontecer numa biblioteca comunitária? Eu sempre gostei muito de biblioteca, de ler essas coisas, mas nunca teve por aqui. Mas aí começou o projeto, a biblioteca aqui seria bem bom. Depois que entrei no projeto, comecei a interessar mais pela leitura. Conhecer os livros que eu ainda não conheço. O que me interessou mais foi saber do design, de como vai ser. Queria fazer com que todo mundo amasse esse mundo da leitura. É uma mistura muito boa, a praia e um bom livro. A ideia de ter uma biblioteca sempre fez parte do meu pensamento educacional. A solução para a nossa juventude é eles se interessarem pela leitura. Falta na Barra do UNA um espaço para que os alunos, as crianças, os adolescentes, se organizem de uma outra maneira que não seja só esportiva. Um espaço que trouxesse mais arte, mais cultura. Está muito interessante porque, na verdade, tem muitas mãos construindo esse projeto. Você acredita num trabalho que é coletivo, que é colorido, que tem gente, que tem diversidade? Quem acredita nisso, pode confiar que esse é um projeto que vale a pena apoiar. A ajuda de todos é fundamental. Tem muita coisa ainda para acontecer, mas está todo mundo junto. E quanto mais gente chegar, melhor vai ser. O sentido de uma biblioteca dessas é realmente o modo como a comunidade se apropria. Tem uma pessoa que você vê todo dia na rua, mas nunca falou um bom dia, e ela está lá na biblioteca lendo um livro, às vezes um livro que você gosta. Então, eu acho que vai impactar muito na vida das pessoas. A coisa mais importante que pode ter nessa biblioteca é o poder da sabedoria. Porque nessa biblioteca a gente não vai armazenar apenas livros. Não são só palavras. Vamos fazer barulho para o sarau de Barra do Una! Imagina um lugar onde todo mundo vai para se divertir. Seja meio que livre, todo mundo possa vir. Vem com a gente! Vamos criar juntos esta biblioteca comunitária aqui em Barra do Una. Vem! O nosso mundo de criança é diferente para todos. A gente vê as coisas mais felizes do que tudo nessa terra. É difícil para a gente ver o mundo parar. Mas a nossa felicidade é que a gente luta, continua com força total. É assim que a gente consegue. Viva a Criança! Viva a Criança! A Criança! Viva a Criança!